Hoje é o dia que Deus escolheu para abrir portas e caminhos diante de ti. Hoje é sábado, dia 24 de dezembro de 2022. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Que a graça e a paz de Cristo esteja com o teu coração. Muito obrigado pela sua preciosa companhia. Eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma revelação de Deus. E eu creio que isso que eu vou te contar hoje vai fazer toda a diferença para que a tua vida seja melhor. Para que o seu dia seja melhor. Para que as coisas possam mudar começando pela sua mente e o seu coração. E depois você vai ver isso se materializar nas suas ações e a sua vida vai ser transformada pelo poder da palavra de Deus. Hoje Deus tem a resposta para muitas das suas perguntas. Hoje Deus tem uma resposta para a tua oração. Sabe meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós fazemos orações que nem percebemos. Como são feitas essas orações? Nos questionamentos que às vezes nós emitimos, pensamos. Deus, às vezes não falamos nada, mas fica uma pergunta dentro de nós. Deus, por que isso me ocorreu? Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Meu Deus, por que é que o Senhor está permitindo isso? Senhor, eu não estou entendendo nada. Muitas vezes pensamos assim. E hoje chegou o dia de Deus te explicar. Chegou o dia de Deus te contar o porquê de algumas situações pelas quais você passa. Deus, Ele fala através da sua palavra. Ele escolheu a sua palavra como uma forma de se comunicar com os seus filhos e filhas. Foi assim que Jesus agiu com os seus discípulos. Sempre que os seus discípulos tinham uma pergunta, uma indagação, queriam compreender algumas coisas, alguns mistérios do reino de Deus, Jesus, através de parábolas, aplicando alguns princípios simples e utilizando a palavra de Deus, às vezes citando os profetas, às vezes citando os salmos, Jesus conversava com os seus discípulos e, através da palavra, Ele ia explicando aquilo que estava acontecendo. E então, as suas dúvidas eram dirimidas. As suas dúvidas passavam a ter respostas, explicações. E isso acontece hoje através da palavra. Talvez seja por isso, por essa razão, que o diabo, o nosso adversário, Ele utiliza de todas as suas armas, de todas as suas estratégias, de toda a sua astúcia, para impedir que nós leiamos a Bíblia ou ouçamos a palavra de Deus. Pode perceber que é difícil você conseguir separar um tempo de qualidade para meditar na palavra de Deus. Pode perceber que muitas coisas acontecem. Por quê? Porque há um esforço descomunal do diabo para impedir o nosso acesso à palavra de Deus. Porque por meio da palavra de Deus nós fortalecemos a nossa fé e, com isso, a nossa esperança. Por meio da palavra de Deus nós podemos ser sarados. Por meio da palavra de Deus somos edificados. Por meio da palavra de Deus somos fortalecidos. Por meio da palavra de Deus vencemos as batalhas e enfraquecemos o nosso inimigo. É por isso que é difícil para nós separarmos tempo para a palavra de Deus. E há também aquelas pessoas que não têm esse interesse. Há muitas pessoas que não estão preocupadas em receber a palavra de Deus. Elas querem apenas receber algo que mude a sua história, mude a sua vida, resolva o seu problema, mas são poucos os que se interessam em ouvir a mensagem de Deus e aplicar os princípios. Mas que bom que você está aqui. Que bom que você não é uma dessas pessoas. Você venceu. Você venceu o inimigo, venceu a preguiça e agora está aqui se preparando para ouvir a palavra de Deus. Mas era necessário que antes eu falasse da importância dessa palavra. porque a palavra de Deus fala conosco não apenas naquilo que está explícito, mas também nas entrelinhas. Sabe? A palavra de Deus ela fala conosco às vezes em detalhes que uns percebem, outros não. mas é nos detalhes que Deus mostra para você o que é que ele quer fazer na sua vida, o que é que ele está fazendo na sua vida, como você precisa se comportar diante disso. Por isso eu te peço, prepare o seu coração e vamos ouvir a palavra de Deus. Se é a primeira vez que você está aqui, eu te peço, por favor, inscreva-se no canal. Não custa nada, você não vai pagar nada por isso. E clica no sininho para você ativar as notificações e receber diariamente as minhas orações. Eu quero incluir você e a sua família nessas orações. Tá bom? Aperta nesse sinal de gostei no joinha, isso me ajuda muito. E eu peço para você compartilhe essa mensagem hoje com pelo menos três pessoas em homenagem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pode compartilhar com mais se você quiser, mas pelo menos três. É um desafio para você mandar para três pessoas pelo menos. E mande também nos grupos de WhatsApp da família, dos amigos. Eu tenho certeza que Deus vai usar você como um instrumento de bênção e depois você vai ver o que Deus fará na sua vida. Porque o nosso Deus se alegra com aqueles que se envolvem com Ele, com a sua palavra, com a sua obra, com o seu reino. E Ele recompensa ricamente aqueles que estão também se esforçando para espalhar a palavra de Deus. Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora num oferecimento do livro digital Os Sete Bons Conselhos A Palavra de Hoje Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 23 os últimos versículos versículos 5 e 6 Lá está escrito assim Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários Unges-me a cabeça com óleo O meu cálice transborda Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre Hoje eu quero começar a falar com você de trás pra frente desse finalzinho do versículo 6 pra depois chegar ao versículo 5 Mas de toda essa mensagem eu quero que você grave isso aqui Tem muita gente que vai ter que desistir de te ver no chão porque Deus vai te levantar e ainda abater os seus inimigos Tenha certeza disso porque a partir do momento que você se colocou como ovelha do pastoreio desse pastor o pastor do Salmo 23 saiba que esse pastor cuida cuida bem das suas ovelhas Tá bom? Como eu estava dizendo eu quero falar primeiro do final pra gente voltar ao versículo 5 Você viu como que termina esse Salmo? O salmista diz E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre No tempo em que este Salmo foi escrito Deus Ele se manifestava num determinado local Era no templo Antes no tabernáculo depois no templo No templo havia três repartições A maioria do povo ficava na primeira repartição que era o átrio Depois havia um grupo de pessoas selecionadas que eram os sacerdotes os religiosos que ficavam na segunda repartição que era o santo Já era um local um pouco mais privilegiado Agora o local onde Deus se manifestava de fato esse era um local reservado a apenas uma pessoa Quem era essa pessoa? O sumo sacerdote que depois de um ano de preparação podia-se achegar a esse lugar para levar o sacrifício do povo no altar do Senhor na repartição que se chamava Santíssimo Lugar ou Santo dos Santos O que dividia esse lugar o Santíssimo Lugar do lugar santo que é onde ficavam o maior número de sacerdotes e religiosos era um grande véu Especialmente aqui no Ocidente quando nós ouvimos falar de véu a gente sempre pensa naquele véu que também é conhecido como o véu da noiva que é apenas uma pequena um pequeno tecido um tecido bem fino que inclusive pode facilitar para que a noiva continue enxergando por entre aquele tecido não é? aquele véu que fica ali na noiva ou o chamado mosquiteiro dos berços de bebês né? Mas o véu que havia para separar o santo lugar do santo dos santos não era esse tipo de véu alguns estudiosos dizem que este era um pano com 72 dobras um pano um tecido com 72 dobras então era uma grande cortina muito muito espessa só que quando Jesus Cristo se entregou como sacrifício na cruz quando ele estava pronunciando as suas últimas palavras no alto daquela cruz do calvário diz os evangelhos que o véu do templo se partiu de alto abaixo então se fosse nos tempos de hoje partir um véu até uma criança faz isso o véu de hoje mas não aquele véu do templo que era uma cortina muito muito espessa especialmente para ser partida de alto abaixo isso fica claro que Deus foi quem partiu esse véu tirando a separação que havia entre o homem e ele oferecendo o livre acesso do homem para ele mas antes de Jesus cumprir esse sacrifício o salmista que escreveu o salmo 23 para estar em contato com esse Deus para estar na presença desse Deus ele precisava ir ao templo ele precisava estar no lugar chamado casa do Senhor e ele diz que ele habitaria na casa do Senhor para todo o sempre aqui é uma espécie de profecia não é que o salmista pegaria sua cama colocaria lá no santíssimo lugar ou no santo lugar ou no atrio do templo e fosse morar dormir lá não é isso ele fala e habitarei na casa do Senhor para todo sempre é uma linguagem poética figurada de alguém que está profetizando sobre um tempo sobre uma condição na qual ele vai chegar onde ele estará sempre com Deus e a boa notícia que eu trago para você meu irmão minha irmã que me ouve agora esse tempo se cumpriu e isso hoje é possível é possível você habitar plenamente incessantemente na casa do Senhor sabe por quê? esse Senhor fez de você a casa dele fez de você a morada dele o lugar onde ele por sua livre e soberana vontade escolheu habitar isso não é maravilhoso? você não tem mais que cruzar rios estradas mares para poder chegar a um lugar onde Deus se manifesta não esse Deus se manifesta aí dentro de você no seu interior você pode agora dobrando o seu joelho no teu quarto experimentar a presença de Deus porque você é casa de Deus e sendo você habitação de Deus você acha mesmo que Deus não vai proteger a sua casa? Ei você pegou aí? Você acha mesmo que Deus vai ser desmanzelado com a casa dele com a habitação dele? É claro que não ele vai te proteger ele vai te proteger e te livrar de todos os seus inimigos se tem gente querendo ver você fracassar cair se despedaçar esse pessoal vai ter que pôr a barba de molho esperar por muito tempo porque Deus vai te levantar abater os seus inimigos e você verá o cumprimento dessa promessa onde ele estará preparando uma mesa na presença dos seus adversários e eu quero antes de convidar você para orar destacar aqui três características importantes desse pastor do salmo 23 a primeira delas é que esse é um pastor misericordioso e que na mesma medida que ele nos estende a destra da comunhão e da misericórdia ele também despede de mãos vazias aqueles que querem nos derrubar você lembra da situação da mulher que foi apanhada em flagrante adultério que foi registrado lá em João capítulo 8 a mulher pecadora pois é aquela mulher estava com a sua sentença de morte decretada mas diante de Jesus essa mulher recebeu nova vida nova chance e aqueles que estavam como inimigos dela como adversários dela foram despedidos de mãos vazias voltaram para casa envergonhados e frustrados porque o pastor do salmo 23 é misericordioso com os fracos e oprimidos a segunda característica desse pastor é que diante do nosso maior inimigo nessa vida que é a morte ele também se faz poderoso porque ele venceu a morte e aquele que venceu a morte pode também restaurar a vida assim como ele restaurou a vida ao filho da viúva de Naim a filha de Jairo ao seu amigo Lázaro se para nós o maior inimigo é a morte até para esse inimigo para esse adversário o nosso Deus o nosso bom pastor ele é poderoso para vencer e a terceira característica é seja qual for o seu inimigo suas lutas suas limitações a bondade desse pastor é suficiente e capaz para nos dar força para que nós não venhamos desistir nem desanimar mas que nós continuemos firmes caminhando e triunfando eu quero orar com você agora vamos orar querido Deus Pai maravilhoso santo e poderoso nós queremos ser ovelhas do teu aprisco do teu rebanho do teu pastoreio querido bom pastor precisamos da tua intervenção em nossas vidas precisamos do teu cuidado sobre nós precisamos que o Senhor esteja nos livrando dos nossos adversários que o Senhor nos livre dos nossos inimigos que querem nos derrubar que o Senhor estenda tua mão e ajude-nos a vencer todos os desafios todos os nossos adversários seja a enfermidade que teima em nos querer tirar a vida tirar a vida dos nossos entes queridos das pessoas que são especiais para nós que o Senhor possa nos livrar desse inimigo seja uma crise financeira que nos tira a paz nos tira o sossego recurso e às vezes nos faz nos sentir humilhados impotentes frustrados que o Senhor mande embora da nossa vida esse espírito de escassez de miséria e que o Senhor dono do ouro e da prata capaz de fazer surgir aquilo que ainda não existe que o Senhor possa abrir para nós caminhos no deserto que o Senhor possa nos abrir portas e oportunidades Senhor eu peço também pelas famílias pelos relacionamentos casamentos que o Senhor estenda tua mão e ajude essas pessoas a ter a tua divina proteção que essas famílias possam estar debaixo do teu pastoreio que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós que o Senhor também traga livramento para todos aqueles que enfrentam perigos de morte meu Deus estenda tua mão para sarar curar para libertar aqueles que estão aprisionados ao vício às drogas ao álcool aos jogos Senhor liberta essas pessoas da escravidão do pecado e conduza essas pessoas ao teu aprisco querido e amado bom pastor nós agora te oferecemos a nossa vida para que o Senhor guie para que o Senhor nos abençoe para que o Senhor nos ajude e tudo tudo que acontecer em nossa vida sirva para glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome amém eu quero fazer uma oração agora por todos os nossos ofertantes aliás eu quero incluir você numa campanha de oração pedindo a Deus que derrame cada vez mais bênçãos espirituais na sua vida que abra portas que acrescente cada vez mais fartura na sua mesa abundância de recursos quero orar especialmente pelos ofertantes e se você ainda não é um ofertante não está experimentando os milagres de Deus na vida financeira eu quero fazer um desafio para você experimente mande uma mensagem para esse telefone que está aparecendo é o nosso contato de whatsapp 43 9 2 0 01 29 73 escreva lá quero ser um ofertante eu vou te enviar uma oração e eu vou enviar também as formas que você pode ofertar dentro daquilo que Deus colocou no seu coração e eu quero orar diariamente por você você meu irmão você minha irmã eu quero orar por você tá bom mande uma mensagem lá dizendo quero ser ofertante senhor abençoa agora cada ofertante cada pessoa que tem nos ajudado que tem investido no ministério da pregação da palavra que tem me ajudado a alcançar vidas ajudar os necessitados aqueles que estão em recuperação nas clínicas que nós ajudamos eu peço senhor derrama bênçãos sem medida na vida de cada um desses ofertantes que cada um possa ter um testemunho de milagre que cada um possa receber ó Deus a cem por um multiplicado triplicado tudo aquilo que eles colocarem aqui nesse ministério que o senhor possa prosperar os sonhos e planos de cada um e trazer e trazer e harmonia para o seu lar essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo amém muito obrigado meu irmão minha irmã deixa o seu gostei aqui aperta agora no sinal de joinha e se você tiver tempo para ver mais um vídeo está aparecendo um vídeo aqui que também pode abençoar sua vida clica nele assista e que Deus te abençoe hoje sempre fique com Deus estou indo com ele também